As flores são sempre um dos presentes mais ofertados nessa época do ano. Mas no 12 de junho, dia dos namorados, há quem prefira as cestas de café da manhã e até alianças. É que tem muita gente por aí querendo oficializar o relacionamento. Foi o que motivou o PROCON de Uberaba a fazer uma pesquisa inédita na cidade. O valor das cestas foi analisado em seis estabelecimentos diferentes. Os preços variaram entre R$ 70 e R$ 150. Já no caso das alianças, o par em aço foi encontrado pelo menor preço a R$ 55. O maior valor chegou a R$ 99. Se a intenção é presentear com alianças em ouro 18 quilates, o valor mínimo encontrado foi de R$ 650. E o valor mais alto foi de R$ 900. O consumidor precisa ficar atento para fazer boas compras. Se for fazer uma compra à vista, às vezes seria até melhor, porque tem muitas lojas que oferecem um desconto bom, principalmente nessas épocas. Se for fazer parcelado, verificar qual é o juro, a taxa do juro, se é cartão, estar sempre atento a esse tipo de coisa. A CDL, Câmara de Dirigentes Logistas em Uberaba, estima que os casais vão gastar em média R$ 160 com presentes. R$ 60 a mais que o ano passado. E o comércio está otimista. Nessa floricultura, há opções para todos os bolsos e gostos. A cesta é uma ótima opção para quem quer presentear logo cedinho, fazer uma surpresa super agradável. Na joalheria, a vendedora está confiante. Aumenta bastante a procura, principalmente para a aliança de compromisso. Promoção. A palavra mais procurada nesse dia dos namorados em época de crise. Eles não vão deixar de presentear, mas vão gastar bem menos. Júnior, vai comprar presente do dia dos namorados? Talvez não. E se comprar, vai gastar menos do que de costume? Menos, menos. Por quê? Porque eu sempre gastei menos e agora a crise está apertando, né? E a namorada vai entender. Bem complicado, realmente, porque a gente tem que rodar bastante para achar um preço acessível, né?